Isso não continua a ocorrer. Mas, senhoras e senhores, aqui em Rio Branco, aí eu vejo Marco Alexandre, que é o campeão de processos judiciais, o campeão das páginas policiais, saiu do PT escondido, mentindo, dizendo que ia para o TRE, aí agora anda pelo PSD, pelo MDB, pelo meu partido, que eu já disse ontem, numa reunião do MDB, que a hora que ele demonstrar que é filiar, eu sou contra a filiação dele, e como militante, tenho todo o direito de questionar qualquer filiação. Ah, mas o MDB tem gente enrolada. Não interessa, não queremos mais enrolado. Nós temos que limpar, não trazer mais pessoas enroladas. E eu vou repetir, para Rio Branco escutar, Marcos Alexandre é o campeão das páginas policiais, e o MDB não precisa de Marcos Alexandre. Aliás, até estendo, com todo respeito ao nosso campo político, nós não precisamos de um cidadão igual o Marcos Alexandre, que entupiu a EMURB de gente sem trabalhar, e hoje a EMURB está quebrada. quebrada. E está calado, andando nos partidos calados, saiu do PT. Mas saiu do PT fazendo acordo com o PT. Senhoras e senhores, a política é coisa séria. Eu entrei na política, inclusive contra o desejo do meu pai, porque eu já dizia que a política era algo perigoso. Mas eu entrei na política ainda assim. E nós não podemos ficar calados, fazendo de conta que não estamos vendo nada. Eu vou expor aqui, porque eu sempre disse que a política é que move tudo. E se a política move tudo, nós não podemos ter pilantras querendo voltar a comandar a maior cidade do Estado do Acre. Então, o seu Marcos Alexandre, se quiser ser candidato, vote para o PT, vá para o PCdoB, no MDB, se depender deste humilde, humilde membro, não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Porque ontem nós estávamos combatendo...